É com muita alegria que nós chegamos a mais este programa Palavra de Vida e Esperança. Eu tenho uma pergunta hoje para você. Você gosta que as pessoas mintam para você? Com certeza a tua resposta é não. Mas sabe o que é tão importante e fundamental para o tempo que nós estamos? Eu escuto as pessoas dizerem, nossa, como eu queria um mundo sem corrupção, como eu queria sentir paz, eu queria viver num mundo de paz. Eu vejo tantas pessoas dizendo, nossa, o mundo está perdido, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema... Mas a gente não para para olhar como nós somos incoerentes. Eu quero te chamar a atenção hoje para esta grandiosa incoerência que nós temos vivido. Quando muitas vezes eu sou o primeiro a não querer dar o braço a torcer, a manter ali no orgulho, a guardar raivas, a guardar ressentimentos, a parar de falar com as pessoas que me incomodam. Quantas vezes a gente fala da corrupção do mundo, mas eu sou o primeiro a furar uma fila, a pisar na grama quando a placa está escrita, não pise na grama. Eu sou o primeiro a romper regras básicas. Quantas corrupções a gente vai vivendo no nosso dia a dia. Eu quero, eu gosto de ter pessoas sinceras ao meu lado. Mas quantas vezes as pessoas estão do seu lado e você pensa uma série de coisas, mas você não fala. Quantas vezes as pessoas estão do seu lado e não sabem o que você pensa realmente. As pessoas não sabem se você é verdadeiramente sincero e às vezes a gente diz, não, eu sou muito sincero. Eu falo tudo o que pensa. Será? Mas será que há realmente essa verdade, essa sinceridade? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos verdadeiramente querer um mundo de paz. Nós verdadeiramente precisamos rezar por um Brasil melhor. Mas eu acho que nós precisamos querer romper com essas incoerências e olhar para dentro de nós. O que eu tenho dito e eu mesmo não tenho feito? O que eu tenho desejado para os outros, sendo que eu mesmo não tenho semeado? Nós precisamos começar a semear dentro da nossa casa, dentro das nossas relações, a verdadeira humildade que pede perdão, que dá o braço sim a torcer, a transparência, a verdade. Escolher dialogar e escolher a verdade sempre. Marido, esposas, quantos segredos! Como nós queremos um casamento que dure, com uma base estruturada, se não é isso que a gente está semeando? Nós precisamos romper com essas inúmeras incoerências e verdadeiramente construir um mundo melhor, a começar pelo nosso quadrado, a começar pelas pessoas que estão do nosso lado. Seja sincero, seja transparente, seja humilde, seja amoroso, perdoe, comece, comece você. Se cada um de nós começássemos, a gente iria parar de filosofar querendo tanto que o mundo mude, mas já teria mudado. O grande problema é que no fundo, no fundo, nossos olhos estão focados no que os outros têm que mudar e para dentro a gente nunca acha que tem nada para mudar. Coragem! Vamos caminhar rumo à verdadeira libertação, a um verdadeiro caminho de paz, de realização interior? Que Deus te abençoe e até o próximo Palavra de Vida e Esperança! Obrigado!